Agora eu vi te explicando pra Jéssica, que ela tava assinando. Mô, assim. A minha ideia é assim, o governo, ah, o povo, né, tá pensando agora, parece que tá acordando entre as, tá na mídia, ah, esquerda é um lixo, o globo lixo que é de esquerda, e tô falando um monte de coisa aí que o povo tá, todo mundo de direita agora, todo mundo é conservador, todo mundo tá de direita, e tão defendendo essa bandeira. Esquerda é nojenta e tudo mais. Certo? Parece que virou uma, uma consciência, virou de consciência do povão, algo assim. Entendeu isso, mais ou menos? Consegue perceber isso, que nas mídias, só o que tem voz ultimamente, parece que é só a direita. A esquerda tá cada vez menor, pareceu retardado, e a direita, é o que parece que tá mais representando o povo. Inclusive o Bolsonaro, e todos esses políticos de direita. Correto? Sim. Meu questionamento foi, me preparei pra pensar um dia, e se houver uma manipulação por trás disso tudo também? E se tudo isso também, e se tudo isso também não tivesse sido calculado, pré-meditado, e também está, tem um plano maligno por trás disso tudo. Daí eu falei, beleza, digamos que tem. O que seria isso? Um governo, onde o Estado é grande, significa que as pessoas vão pagar impostos para o Estado. Quanto maior o Estado, presta atenção, quanto maior o Estado, é mais de esquerda o governo. Correto? Entende isso? Quanto menor o Estado, mais de direita. Mais poder ao povo, as pessoas pensam. Correto? Ok. Então a mania agora é diminuir os impostos, ou seja, diminuir o poder do Estado. Só que, o Estado finance... O Estado financia... Como falavam? O Estado que financia educação, saúde, e um monte de coisas básicas para o povo, aparentemente. É o Estado que está garantindo todos esses direitos humanos que o povo vão estar tendo. Saúde, literacidade, lixeiro, tal. Digamos que você diminui pra caralho o Estado. A gente vai ficar sem dinheiro pra... É que a gente... O Estado não vai ter como financiar educação. O Estado não vai ter como financiar... O Estado não vai ter como financiar educação. Saúde, e um monte de coisa. Esporte, arte, os caralho. porque ele vai estar pequeno, sem investimento, sem imposto. Só que as pessoas pensam, ah, então isso vai ser bom porque o Estado vai ter menos despesa com o povo, então o povo... Os produtos vão ficar mais baratos e o povo vai poder comprar as coisas, né? Vai ficar mais barato. Qual a vantagem da direita? Você perder o apoio do Estado. as empresas tudo vai ficar com imposto menor, as corporações, as outras empresas vão investir mais no nosso país, vai ter mais oferta pra nós, e com mais oferta fica uma qualidade melhor das coisas e aparentemente vai ficar mais barato. só que... Mô, se você tiver que pagar pela própria educação, pela própria saúde, ter que pagar tudo particular, né? Tudo... Você vai continuar escravo do trabalho. E outra coisa, a gente vai ficar mais necessitado de trabalho, a gente já tá com desemprego grande, o povo sem... um povo sem... um Estado pra dar um auxílio, ele fica totalmente dependente de si só, né? De trabalho, tudo mais, e nem sempre tem trabalho. Acontece que a gente não tem um povo estruturado mentalmente, intelectualmente, pra um governo de direita. Por que que direita lá fora... Quer dizer, porque um pouco mais de liberalismo lá fora funciona. Porque as pessoas têm mente e cabeça e intelectualidade pra isso. O Brasil... O Brasil é bum. O ovo do Brasil tem um QI quase de macaco, muito burro. Lá fora, o pessoal consegue ser mais liberal, ter mais... menos leis fiscais, né? E menos leis morais, um pouquinho menos. Tipo no Canadá, na Netherlands, né? Que é a Holanda. Lá o pessoal tem cabeça. E consegue se virar. Aqui, se você tira... tirar o auxílio do povo, o povo não sabe o que fazer. Vai todo mundo virar... Sei lá. De qualquer jeito, todo mundo fica à mercê das grandes empresas. Todo mundo vai ficar à mercê das grandes empresas. Eles que vão ser... A demanda, eles que vão ser... A oferta, quer dizer, eles vão fazer oferta. Isso volta a uma regressão histórica. que quem dominava o povo eram as empresas. Tanto que geraram várias crises econômicas do país. Eram as empresas que... Não, não fio a minha cara. Eu só não quero. Tô fumando eu. É pra te ouvir melhor. Então, não deu certo na época. E agora, se isso acontecer, vai piorar tudo. Eu lembro que se você estudar... Calma a bateria. Revolução Industrial. Mais ou menos de 1800, 1900 e pouco, Essa época, 1920. Foi crescendo de um jeito absurdo. E parece que todo morador, todo dono de casa, todo pai exemplar, pai de família... Calma, você tá bonito. Todo pai de família que era respeitado o que ele fazia, trabalhava nessas minas de carvão, trabalhava nessas indústrias, trabalhavam 12 horas por dia pra caralho, 16 horas, eu acho. Trabalhavam pra caralho. Nem dormiam, não faziam nada. Acho que nem tinham férias, direito, não tinha direito trabalhista. 12 horas de trabalho. 12, 16 horas, acho. Não tinham direito os trabalhistas, sabe? Eu acho que se... Direitos trabalhistas vieram junto com a política nacional de assistente social. foi a partir daí que o povo começou a ter direitos trabalhistas, direitos de educação. Ah... Foi em nove dos anos noventa pra cá. Então, depois da Revolução Industrial disso, quem vive era a ditadura militar, né? Então, é algo recente, então, esses direitos trabalhistas, e eu creio que a gente pode estar voltando, aparentemente, pode estar chegando até voltar a como era na época da guerra do petróleo, do ouro negro, né? Bom, o funcionário já deixou muito claro sobre o regime militar, então, ele pode trazer de volta aquele modelo, e aí, quem vai ter que se anunciar tudo ao povo? Direito à educação, o povo vai cada um por si, vai virar cada um por si. Os direitos que foram conquistados há pouco tempo não vão ser perdidos, então, não vai ser mais responsabilidade do Estado, da seguridade das pessoas, das serviços sociais, vai ser obrigação das empresas, vou dando essa responsabilidade para as empresas, e aí, o que vai acontecer com a nossa participação política, com a nossa cidadania e dignidade? Vai todo mundo virar escravo do carvão, acho que eu estou vendo isso, já está virando, né? Seria um retrocesso, é o que eu estou imaginando, fala, e a desculpa vai ser não tem outro jeito, porque acabou o dinheiro, porque acabou o dinheiro, não tem o dinheiro. Aí eu penso, acaba a política, quer dizer, o cara promete acabar com a corrupção, mas que adiantaria voltar a esse modelo antigo? estamos em um debate, estamos em uma reflexão séria, é uma incógnita, né? E qual é o melhor? Que foda, né? Tipo, a gente acaba com a, entre aspas, acaba com a corrupção, mas a gente volta por uma época onde você não tem escolha, a não ser ser escravo das empresas, das indústrias, você vai trabalhar para as indústrias, indústria disso, indústria daquilo, Ele vai perder todos os direitos sociais que foram conquistados pelo povo e pela mediação do Estado. Quando o Estado começou a ter, assumir a responsabilidade disso, tirou o poder das empresas sobre os nossos direitos. É, a gente está numa época onde as empresas não são quem domina o povo. aparentemente, só que a esquerda estava na rua falando, só falando, ah, as empresas, o empresário é vilão, não sei o que. Acho que o povo tinha que pensar que o maior problema é que a gente está num país rico, a gente, os impostos que a gente, trilhões por ano, né, os impostos que a gente dá eram suficientes para, meu, está todo mundo de boa, tu não tem um carro, tu não está, ninguém sem escravo. Mas essa é a corrupção, é o problema é a corrupção. Mas a escravidão acho que nunca vai ser. É o desvio de dinheiro, essa luta por poder sem limites, onde escraviza todo mundo, todo mundo fica à mercê da, do que? Ninguém sabe o que fazer, ninguém luta, ninguém tem arma, ninguém tem como, falar, vamos acabar essa corrupção, vamos sair matando esses corruptos, ninguém consegue montar um grupo e matando corruptos, não dá. a gente não tem arma, não tem direito de se defender. Acho que o problema da esquerda não é o Estado ser grande, o problema é o Estado ser corrupto. Pois é. Daí a esquerda, tá, eu não consigo vencer a corrupção, eu vou diminuir o Estado. É. Mas vão, mas as empresas vão continuar corruptas e o povo vai continuar sendo gado cada vez mais. Eu acho que fazem de propósito isso, pra você odiar a esquerda. Você acha que a Globo não, os caras não estão ligados? O pessoal que tá na Globo, no marketing da Globo, não sabe o que a gente tá pensando isso. A Globo, quem tá na Globo não olha a internet, porque eles são de outro nível lá, eles estão corruptos, ninguém, a Globo, acho que tá sabendo o que eles pensam deles e da esquerda. Eles querem mesmo que você odeie, eles estão seguindo, acho que, os comandos jogando a bem acima. Financiam eles também. Ah, então talvez o objetivo realmente seja jogar a gente pro modelo antigo, né? Que é mais paternalista. Acho que é o que o Mr. Robot fez, tá ligado? Um sistema mais rígido, sabe? Eu tô até pensando no Mr. Robot, porque ele foi, quebrar esse sistema e piorou tudo, tá ligado? Eu acho que é o que tá acontecendo, eu acho que é o que vai acontecer. Depois ele tentou voltar, não, tinha que melhorar a corrupção, não sei o que. Ah, então, então, por enquanto é isso, vamos refletir. como eu disse, estou só refletindo, não sou nenhum mestre em superentendedor, estou dizendo o que eu penso e não quero influenciar ninguém, só refletir. Um abraço.